A presidência da República Casa Civil subchefia para assuntos jurídicos Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943, aprova a consolidação das leis do trabalho. CAPÍTULO II DA DORAÇÃO DO TRABALHO Sessão e disposição preliminar Artes 57, os preceitos deste capítulo aplicam-se a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções às disposições especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo e do título III. Sessão II DA JORNADA DE TRABALHO Artes 58, a duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer atividade privada, não excederá de oito, oito, horas diárias, desde que não seja fixado expressamente outro limite. Primeiro não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários. Segundo o tempo dispendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Terceiro, revogado Artes 58 a. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais, ou, ainda, aquele cuja duração não exceda a 20 e seis horas semanais, com a possibilidade de acréscimo de até seis horas suplementares semanais. Primeiro o salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que comprem, nas mesmas funções, tempo integral. Segundo para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma prevista em instrumento decorrente de negociação coletiva. Terceiro as horas suplementares à duração do trabalho semanal normal serão pagas com o acréscimo de 50%, 50%, sobre o salário ou hora normal. Quarto na hipótese de o contrato de trabalho em regime de tempo parcial ser estabelecido em número inferior a 26 horas semanais, as horas suplementares a este quantitativo serão consideradas horas extras para fins do pagamento estipulado no terceiro, estando também limitadas a seis horas suplementares semanais. Quinto as horas suplementares da jornada de trabalho normal poderão ser compensadas diretamente até a semana imediatamente posterior à da sua execução, devendo ser feita a sua quitação na folha de pagamento do mês subsequente, caso não sejam compensadas. Sexto é facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito em abono pecuniário. Sétimo as férias do regime de tempo parcial são regidas pelo disposto no art. 130 desta Consolidação. Art. 59 A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Primeiro a remuneração da hora extra será, pelo menos, 50%, 50%, superior à da hora normal. Segundo poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Terceiro na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do segundo e quinto deste artigo, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da rescisão. Quarto, revogado quinto, o banco de horas de que trata o segundo deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de seis meses. Sexto é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a compensação no mesmo mês. Art. 59-E. Em exceção ao disposto no Art. 59 desta Consolidação, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação. Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o Art. 73 e o quinto do Art. 73 desta Consolidação. Art. 59-B. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal. Diária se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Parágrafo único. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Art. 60 – Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos quadros mencionados no capítulo da Segurança e da Medicina do Trabalho, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comercio, quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessários exames locais e a verificação dos métodos e processos de trabalho, quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais, estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim. Parágrafo único. Excetuam-se da exigência de licença prévia às jornadas de 12 horas de trabalho por 36 horas ininterruptas de descanso. Art. 61 – Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Art. 62 – Primeiro o excesso, nos casos deste artigo, pode ser exigido independentemente de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Segundo, nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remuneração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será, pelo menos, 25%, 25%, superior à da hora normal, e o trabalho não poderá exceder de 12, 12, horas, desde que a lei não fixe expressamente outro limite. Art. 3 – Terceiro, sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2, 2, horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10, 10, horas diárias, em período não superior a 45, 45, dias. Por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade competente. Art. 62 – Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo, e, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social e no Registro de Empregados, segunda, os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão, aos quais se equiparão, para efeito do disposto neste artigo, os diretores e chefes de departamento ou filial. Terceira, os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviço por produção ou tarefa. Parágrafo único, o regime previsto neste capítulo será aplicável aos empregados mencionados no inciso 2º deste artigo, quando o salário do cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver, for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40%, 40%. Artes 63, não haverá distinção entre empregados e interessados, e a participação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não exclui o participante do regime deste capítulo. Artes 64, o salário hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artes 58, por 30, 30, vezes o número de horas dessa duração. Parágrafo único, sendo o número de dias inferior a 30, 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Artes 65, no caso do empregado diarista, o salário hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido no Artes 58, pelo número de horas de efetivo trabalho.